Eu só quero deitar ou ver o sol nascer Com você Tomar um chá, baby Fazer um som, assistir TV O cheiro exala na sala Sentir seu perfume, eu quero você Eu não vou muito à praia Mas se você gostar, eu vou com você Senta aqui no chão, acende os incensos Deixa a vibe te abraçar Te conto o que eu gosto em você E pergunto se você quer ver se mudar Pra ficar perto de mim Eu não ligo se um dia eu irei enjoar Qualquer coisa eu jogo tudo para cima Tu me dá um beijo pra eu relaxar As tensões estão chegando como o dia de sol Vem a chuva Isso não tem problema, estou no meio de uma tempestade Como estou na sua Me deito no mar, deixo a onda me lavar Estou pronta se é um dia me afogar Não faz mal porque é bem No fundo do oceano tem beleza As suas cores, seus temores, dizem bem quem você é E se eu te conto os meus erros Meus feitos, meu bem Eu quero que você me entenda E pelos seus olhos, pensamentos Eu sei que você quer um romance de cinema Deixa eu pintar o quadro abstrato de você Eu te desconstruí Porque na minha mente tu é um mundo diferente Então deixa eu te despir Te despir de alma, sentir tua calma E de onde ela vem E eu quero poder entender a sua raiva também, meu bem Aonde uma revolta encontra a sua paz E se eu for esse mar, você será meu cais Eu não gosto do som, mas gosto do jeito que ele toca a minha pele Dormir a tarde toda, ouvir a noite, conversando o que você sugere O que você sugere Eu só queria passar uma tarde fria com você, meu bem Meu bem Eu só queria passar uma tarde fria com você, meu bem Meu bem Uma tarde fria com você, meu bem Passando uma tarde fria com você, meu bem Legenda por Sônia Ruberti